Com base no Decreto Estadual 3044-80, Regulamento do Estatuto dos Policiais do Estado do Rio de Janeiro, é correto afirmar que, quando se tratar de cargo de classe inicial de série de classes, a transferência não poderá ser feita para cargo vago, destinado a provimento por concurso, já aberto, ou ascensão programada. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 240 Quando se tratar de cargo de classe inicial de série de classes, a transferência não poderá ser feita para cargo vago, destinado a provimento por concurso, já aberto, ou ascensão programada.